Essa declaração do Lula, que me desculpe, eu amigo, mas é pior do que a nota do PT. Ele passa o pano, como se a Venezuela vivesse numa plena democracia. Não, vai reclamar pro bispo, reclama pra justiça. A justiça de lá tá totalmente controlada pelo Maduro, sabe? Ele se autoproclamou vencedor. O chefe lá do TCE deles tava sentado ao lado e não abriu a boca. Ele mesmo se declarou vencedor da eleição. Isso é normal. E quando que a justiça vai responder aos recursos da oposição? Isso não existe. Eu acho que seria melhor o Lula continuar em silêncio. Porque se é só isso que ele falou sobre a Venezuela, é triste, é lamentável, não ajuda a nada. E dessa forma, o governo brasileiro e o PT se afundam cada vez mais no pântano venezuelano, que já dura mais de 10 anos essa história. O governo foi longe demais em agradar a Venezuela.